e aí senhoras e senhores do meu canal beleza fazer aqui a gameplay do jogo de terror mais foda que tem para o android esse aqui é o mais foda porque que ele é mais mais top o horror hospital 2 esse aqui vocês vão assustar com ele tirando tanto pagando que tem nenhuma beleza já viu um bicho passa ali velho na moral mental volume né pra vocês estão assustando a 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 peguei a chave beleza adoro o jogo da conquista caramba eu não estou enxergando nada atrás de você acertou me dá porrada a 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